Música Música Iken sayesiu Iken sayesiu Iken sayesiu Imasi mui kuaho E quem sai é isso? E quem sai é isso? E mas sigam igual E quem sai é isso? E quem sai é isso? E mas sigam igual E quem sai é? E mas sigam igual E quem sai é? E quem sai é? E mas sigam igual E quem sai é? E quem sai é o que nasceu em paz Adri, Luz, 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 Luz! Ai, fami. Ai, fami, maia! Ai, fami, meu! E mais se conhecola e mais se conhece Seu ímã, seu ímã, seu ímã 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.